Alô Se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brigar? Eu vou sentar em um colega E quem mandou você brigar? Eu vou sentar em um colega Se joga, caralho, se joga, se joga, se joga Portugal, se joga, se joga Brana Funk, caralho, se joga, se joga Sela de Senhor e Zenita E se abraçando que eu sou o quê? O tempo que eu quero E se eu abrir minha agenda é pra dormir Eu tô com voz de azar Negócio a pele é que todo a chave Todo currido, seu teu retorno Gostando, quem tá perdendo é você Eu te liguei Tudo bem, tô com outro contatinho Eu te liguei, deve estar ocupadinho E tudo bem, tô com outro contatinho E quem mandou você brigar? Eu tô sentando intro Quem mandou você brigar? Eu tô sentando intro Set, 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 tu foi sentar em outro lugar Set, 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 tu foi sentar em outro lugar Oh, 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 oh Eu foi sentar em outro lugar Sei, eu te liguei, deve estar ocupadinho E tudo bem, tô com outro contadinho Te liguei, garota, eu tô com carinha E tudo bem, tô com outro contadinho Quem mandou você brincar Eu tô sentando em outro lugar E quem mandou você brincar Eu tô sentando em outro Sentando, sentando, sentando Oi, tudo bem? Lindo demais Portugal, vocês são demais Amiga do céu Meu boy me largou Parou de seguir E as fotos da gente apagou Amiga do céu Meu clima acabou Nem quero sair Ai, que raiva que eu tô E você que entende o assunto Você que já sofreu muito Me diz o que fazer Canta pra mim Some, some, some que ele vem atrás Pianinho, bebe, dança Mostra que tá bem demais Vai chame o som, some que ele vem atrás Quanto mais você some, mais saudade você faz Some que ele vem atrás Você que entende o som, você que entende o som, você que já sofreu muito Me diz o som, me diz o som, você que já sofreu muito Me diz o que fazer Some, some, some que ele vem atrás Some que ele vem atrás Coelho que não entertain E o que ele vem atrás E o que ele vem atrás E esse tipo de carne Você tem que dizer Acho que ele vem acontecendo Eu sei que ele vem sais